Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Curiosos FC. Eu sou o Vanderlúcio Amorim e o nosso tema de hoje são os 50 gols lendários de falta. Gente, vale ressaltar que os 50 gols de falta não quer dizer que são os 50 gols de falta mais bonitos da história, mas são os 50 gols de falta que o canal Curiosos selecionou a íntegra e está trazendo aqui um conteúdo exclusivo para os assinantes do canal. Antes eu peço a vocês, não deixem de se inscreverem no nosso Instagram e no nosso Facebook e ficar por dentro de tudo sobre a história do futebol, notícias sobre o seu time de coração e muito mais. Sem falar que os seguidores do canal Curiosos no Instagram, no Facebook e no YouTube concorrem todos os meses a camisa do seu time de coração. A gente faz um sorteio por mês de uma camisa e é livre a escolha. Você pode estar escolhendo qual camisa que você quer. Pode ser tanto do seu time, né, aqui no Brasil, que você é tosse, pode escolher também a camisa de algum time europeu. Então vamos lá? A gente faz um sorteio por mês de semana. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL